É, 10 segundos, vai se complicar, velho. Nada. Opa, 6 segundos. Nossa, nossa, se complicou, se complicou. Meu am... Meu Deus! Mas deu call, deu call. Deu call, meu Deus. Deu call, meu Deus. Deu call, deu call. Você precisa de novas skins? Cadastre-se no CSGOFAST e deixe seus amigos com inveja. Aumente seu inventário em alguns cliques. Insira o código promocional e venha em bônus. Link na descrição do vídeo. Nessa distância é a 5'7. Eu acho que ela é dura nessa distância, ó. Mas é boa. É boa, é boa. É boa na mão de profissional. É complicado, velho. Complicado. Boa, velho. Esse round aqui dá o rap pra nós, né, pôcão? Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Que que é isso, cara? Caralho, um, dois, pateta. Que que é isso, cara? Meu Deus do céu. Quando ficar velho, eu quero aprender a fazer uma bang dessa aí, porque eu sou noval ainda, cara. Ah, velho. Que que é isso, velho, velho. Nossa, ele tava, ele tava dentro da fumaça, mas olha, Yuri, já conseguiu a primeira kill? Ô, Vexite. Caramba, Vexite. Você... O art, né, pelo dinheiro ali, só tá colete 1, velho. É, velho. É, velho. Eu tô na frente. Ué. Beleza, porcão. Beleza. Ô, Kilar, você tá totalmente perdido aí no bombe, cara. O cara passou, você não sabia, você se assustou, chegou o seu companheiro, você só tá querendo não morrer e você não morreu. Parabéns, Kilar. Parabéns, velho. Fechou o ângulo ali. Gal, é difícil, velho. Você tá narrando, aí é foda. Ah, não. Tem dois, galera. Joga muito. Joga, tá ligado. 1 e 49? 41? Ó, tô no 1 e 50. Tá, então, ó. Pera, pausa no 40, Kilar. 40, todo mundo pausa no 40. Ó, vou ficar parado no 40. 40. Parei no 40. Parei no 40. Então solta. Peraí. 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 Puxa junto, calmo. É, o taco tá atrás? 37. Eu tô no 37. Alguém tem que montar. Tô no 35. Nossa, então... Não, aí complicou. Passo no 30. Bimbo, bimbo. Vocês estão de brincadeira. É, 30, mas depois pra te causar é difícil. Depois não tem... Aí. Parou. 3, 2... Nossa senhora. Aí, Taquinho, vou lançar a campanha, tá? O jogador não precisa levar. Mas e se alguém da organização levar? O equipamento reserva pros jogadores, velho. Vou te falar que o Chuck, coach da Zaro Zaro Neixo, que todo mundo conhece aí, vocês, mais do que eu até, o Chuck levava alguns maus e reservas na mala dele, pra caso algum jogador quebrasse, ele sabia, né, quais maus a gente usava, e ele levava alguns, assim, que ele tinha reserva. Mas é uma ótima ideia. Vai falando, vai falando, vai falando, vai falando mais, fala mais, conta um pouco mais dessa história. Beleza! Beleza, Taquinho! Que beleza! Que beleza, hein? Tá? Só, só de você falar dos equipamentos extra, a gente já ganhou o eco, velho. Só de pensar em estrutura, Tigrão. Só precisa pensar na estrutura, às vezes. O cara tá pegando Info pelo Toxo. Batei Toxo. Claudio é a liga. Morreu a liga. A RUA! Tem a smoke também. Tem um cara mirando liga, esse cara aqui. O cara acorda já com uma massagem É um pouquinho mais 18 Esse vlog, né? Da galera sem camisa Galera, velho Peguei um L 2,5 Tira a cara, tira a cara Olha a balaça do Werder Que? Eu joguei muito esse round Ai, cacerato Noob erra Esse cara tem que errar agora Tá 3x3 Vai ter que ir, rapaziada Toma, toma Olha o Nil berrando aí, ó Procurando, né? Se adiantar o CT O CT que tem que ir, velho Sim Deus ajuda nessas horas aí Não tem kit Foi, foi Que beleza Dá 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 Deus ajuda Tô falando Porra, porcão Dá pra defusar agora Se começasse a defusar agora Aí, velho Primeiro, óbvio que a gente não sabe Como é que a fúria tá indo, né? Mas historicamente Pelo lado greyhound Opa Valeu Valeu O Brasil não gostou aí, porcão Essa linha era importante Essa linha era importante, velho Eu não tô emocionalmente conectado nesse jogo Então, pra mim Faz o que quiser aí, velho São dois times que eu quero que se lasque Com todo respeito Nossa, que droga O Fnatic não toma decisão boa Tenho mais o que me preocupar, meu irmão O Imperial e Púria jogam hoje Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Falar merda com o Fá Aí, depois Fica no celular Não, não, não Não vem com essa Vou ter que pausar o react Não vem com essa Putz, ferrou Vou estar trabalhando nesse horário Tá de sacanagem aí, Pétria? Tá de sacanagem? Ah, é hora de dar o migué Tu trabalha aí mensalmente Todo dia É hora de 1h15 Eu preciso ir no banheiro Eu não tô me sentindo muito bem É uma MD1, cara Beleza E plantar? E plantar, não dá? Porra Horrível, porra Você é horrível, porra Aí, calma Olha o Zach Calma, calma Calma, calma Pratique esporte Vê o mano No final de semana Eu tô aí, pô Você almoça, Pocão Daqui a pouco Você falou Nossa, eu vou almoçar Hoje eu não almoço, cara Você acha que hoje eu almoço? Com o jogo da Imperial e da Fúria, cara? Você não tem direito de almoçar Num dia desse, cara Hoje a dona Val Virou esse local Que hora que você vai almoçar Eu falei Tá maluca, Val? Hoje não almoço, não Vou com tudo Não tô nem aí 2A, 2A B livre Tem 3 vivos, mano Então tem um B, tem um B Nossa, lembrei desse round todo Presta atenção Cachão Boa Agora planta Nem ganha Narrador Tem narrador agora no jogo E não é eu Tem dois narrador, né? Eu e o cara aí Boa Mas calma Pé de vida Podia ter me posicionado melhor, né? Muito óbvio Achei que ele ia pra igreja, velho Aí eu ia surpreender ele Aí eu que fui surpreendido